Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Eu tenho uma palavra para você aqui hoje e ela está no livro de Isaías, no capítulo 35 e no versículo 3. Acompanhe essa leitura comigo. Confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. É um conselho, é uma ordem que Deus deu para cada um de nós. Para mim e para você que somos conhecedores da palavra de Deus. Nós que somos conhecedores de Deus e da palavra de Deus, o nosso papel é confortar as mãos fracas. O que é confortar as mãos fracas? As pessoas que precisam de ouvir uma palavra. As pessoas que não têm a força espiritual que você tem. As pessoas que não têm o conhecimento bíblico da palavra de Deus que você tem. Então o meu objetivo e o seu, o conselho, a ordenança que Deus nos deu é que nós façamos isso. Que nós confortamos as mãos fracas. As pessoas que não têm força para trabalhar no arado, nós temos que fortalecê-la. Nós temos que ensiná-las a trabalhar na obra de Deus. Muita gente aceita Jesus, ela entra dentro da igreja e ela fica perdida. Porque ninguém dentro da igreja ou dentro da obra ensina. Tem pessoas que aceitam Jesus e não tem ninguém para ensinar como ler a Bíblia. E não tem ninguém para ensinar como entender a Bíblia. E aí, meu amigo, essa pessoa fica com as mãos fracas. Essa pessoa não tem firmeza, ela não segura o arado com força. Vem um vento qualquer e a derruba. Porque ninguém a ensinou a segurar com força no arado. A segurar com força na obra de Deus. Ninguém a ensinou. Então ela entrou, ela não teve instrução de como manejar a palavra de Deus. Essa é a minha ordenança para me fazer. Essa é a missão que eu tenho que fazer e você também. Nós temos que ensinar as pessoas que inicia para que elas possam fortalecer a cada dia mais. E está aqui, ó. E fortalecei os joelhos trementes. O que é os joelhos trementes? Pessoas com medo. Uma pessoa com medo é natural ela tremer as pernas. Ela ficar trêmula. O rei Belsazar, quando Deus escreveu na parede com as mãos, o que a Bíblia disse? Que os joelhos dele batiam uns nos outros. De tão trêmulo que ele ficou de medo. Os joelhos tremiam e batiam uns nos outros. Então a Bíblia diz que nós temos que fortalecer os joelhos trementes. Nós temos que fortalecer as pessoas trêmulas. As pessoas que têm medo de fazer a obra de Deus. Então todas as pessoas que têm medo, natural é que as pernas ficam bambas. Que as pernas ficam trementes de medo. Não, eu não vou evangelizar porque eu tenho medo disso. Eu não vou evangelizar porque eu tenho medo que as lutas dobram na minha vida. Eu não quero ser obreiro porque dizem que quando a gente é obreiro, as lutas aumentam. Isto são pessoas trementes de medo. E Deus disse que nós temos que confortá-las. Nós temos que fortalecê-las. Nós temos que ensiná-las para que elas vão se vitaminando da palavra de Deus. E aí elas vão tendo forças. Tem pessoas que não sonham a pregar a palavra porque elas têm medo de que as lutas aumentam. Tem pessoas que vão para a igreja e voltam porque elas não querem exercer nada na obra de Deus. Porque elas têm medo das lutas. Elas têm medo de encarar as consequências demoníacas. Elas têm medo de encarar problemas conjugais. Todos os tipos de problemas. E isto, meu irmão, cabe a mim e a você. A fortalecer essas pessoas. A ensiná-las que fazer a obra de Deus é prazeroso. Fazer a obra de Deus não é o que ensinaram a ela. Fazer a obra de Deus não é o que ela pensa. Que fazer a obra de Deus é algo maravilhoso. E algo prazeroso. Então, meu irmão, está aqui, ó. Confortai as mãos fracas. E fortalecei os joelhos trementes. Esta é a minha missão e esta é a sua missão. A fortalecer as pessoas. A fazer as pessoas entender que a obra de Deus é salvação. Que a obra de Deus é maravilhoso. O apóstolo Paulo diz, Eu não me envergonho do evangelho. Porque ele é poder de Deus. Então, meu irmão, não se envergonhe. Ensina aos iniciantes que não devemos ter vergonha do evangelho. Ensina para os iniciantes no evangelho hoje. Que fazer a obra de Deus é a melhor coisa que tem nesse mundo. Que fazer a obra de Deus é a coisa mais gostosa que tem. A coisa mais gratificante que tem nessa vida. É fazer o que eu estou fazendo aqui agora. Gravando vídeos da palavra de Deus. Levando essa palavra a todos os locais. Com a sua ajuda, se você compartilhar. Se você inscrever aqui no meu canal. Você estará ajudando a levar essa palavra aos quatro cantos do mundo. Ok? Esta é a sua palavra de hoje. Te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.